Olá! Bom dia! Cá estou eu, mais uma vez, para contar mais uma história espetacular! Hoje estou contente! Eu hoje estou feliz! Por isso, vamos festejar! Lá, lari, lá, lá! Hoje estou contente! Hoje estou feliz! Hoje vamos festejar! Lá, lari, lá, lá! Vamos a isso? Sim, para mais uma história! Vamos lá! Arrumado! Será que vocês são arrumados? Pois é! E o que é isso de ser arrumado? Há ser arrumado demais ou ser arrumado de menos? O que é que acham que esta toupeira vai ser? Será que é arrumada demais? Vamos lá ouvir a história, sim? Arrumado! Vamos lá! Olha, esta história tem assim um buraquinho! Olha! Ó! Não é assim? Cucu! Pedro, o Tchugo! Olá, Pedro! O Pedro vivia na floresta, lá nas profundezas. O Pedro arrumava e organizava, era um fã, fã, fã de limpezas. Sim! Arrumava as flores e as que eram diferentes cortava-as logo, com a sua tesoura de dentes. Ah, pois é! Limpava a raposa, tch, 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 sinko, escovando-a com zelo, desembarçando cada nó, cada raminho, cada carrapicho e bola de pelo. Ah, pois é! Olha! Pois é! Limpava os pássaros, do mais novo ao mais grudo, esfregando-lhes o bico e dando-lhes um banho à Tchugo. Pois é, apanhava os galhos do chão, varria, esfregava, polia as rochas, limpava, ilustrava. Por isso, quando uma folha caía, sabem o que é que o Pedro fazia? O que é que ele fazia? Ai, tantas folhas! E agora? Logo as arrumava. Colocava as todes dentro de um saco, olha a montanha de saco que ele fez. Ai, mas mesmo assim não se dava por contente, não. Parecia-lhe que cada árvore estava despida e doente. E então, para ficar tudo, tudo asseado, o Pedro decidiu mesmo, mesmo, decidiu ser mesmo, 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 ousado. Sabe o que é que ele fez? Desenterrou as árvores, todas. 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 Desenterrou as árvores, todas, todas. Olha, ele era forte. Mas depois choveu e ficou tudo inundado. Ia seguir muita, muita lama. Pois, lama por todo o lado. Pois, claro. O Pedro chamou a betoneira, chamou as escavadoras, mandou vir o cimento, os varredores e as niveladoras. É, tudo para a floresta. Ah, pois é. Sem lama, sem folhas, sem desarrumação, sem árvores à volta a sujar o chão, perfeitamente arrumada e perfeitamente arranjada, o Pedro disse, Ha, 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 esta floresta está finalmente organizada. Ha, 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 sou mesmo bom. Ha, ha, ha. Ai, tenho fome. Mereço comer. Por isso, fui à procura. Sem saber bem o que havia de ser. Mas os tesouros e as minhocas, que costumava encontrar, tapados pelo cimento, não conseguiam achar. Oh, estava tudo tapado com o cimento. Ah, muito, muito triste. O Pedro se deu para casa. Se não podia jantar, queria cama e mais nada. Mas quando chegou e do bolso tirou a chave, Não havia porta. Ah, o caso era grave. Então o cimento tapou a porta da casa do Pedro. Ah, eu acho que eu não fiz as coisas como deve ser. Durante a noite, o Pedro deu voltas sem fim. Tinha a barriga vazia e pensava, Ai, pobre de mim. Deitado na betoneira, completamente acordado, começou a pensar, Eu acho que estou absolutamente enganado. Por isso, Na manhã seguinte, logo à primeira luz do dia, Deitou mãos ao trabalho para salvar o que podia. Lá foi ele. Ele e os amigos também, também foram ajudar. Depois vieram os animais, os fracos, os animais fortes, de todos os tipos. E ajudaram-no com as patas, as garras e os bicos. Ha, ha, ha. Lá foram eles. Ainda muito trabalho tiveram. Puseram tudo como sempre tinha estado. Talvez menos ordenado e não tão arrumado. E o Pedro? Ah, o Pedro prometeu arrumar menos. Agora, se conseguiu ou não, isso já não sabemos. Hum, olha aqui esta rapazinha. Está tão linda. Ah, eu acho que ele vai conseguir. A floresta é tão linda, não é? Olha aqui toda florida. Tão linda. Ah, ah, que linda. Uau. Olha-me este esquilo aqui. Tão bom. E olha aqui os passarinhos. Ah, e as flores. Hum, cheiram tão bem. Ai, que bela floresta. Ah, vitória, vitória. Acabou-se a história. Palmas para a história. Hoje estou contente. Hoje estou feliz. Hoje vamos festejar. Festejar o dia com muita alegria. Um grande beijinho para todos. Até à próxima. Tchau, tchau.